A notícia da chegada do João Arthur, que a Clarita esperou por anos, veio por telefone. E o tão sonhado desejo de ser mãe se tornou real. Era inexplicável, assim, eu fiquei muito emocionada de segurar ele no colo, já fiquei assim, de ter que deixar ele, que só no outro dia que eu trouxe ele pra casa, mas a hora ali já era meu, parecia assim que eu tava, era tudo que eu imaginei tava ali. Entre tantas coincidências da vida, outra história contada por alguém que tem um filho com quase o mesmo nome. Hoje o João Vitor tem seis anos, mas quando se viram pela primeira vez, o bebê tinha somente dois dias de vida. Ele não tinha uma fralda, ele não tinha uma camisa, não tinha um vestimento, não tinha uma mantinha pra cobrir, Então as enfermeiras se prontificaram a arrumar, arrumaram pra ele, então ele já saiu com fralda, um pouco de blusa, uma manta. E aí a gente levou ele pra casa com dois dias de idade, com muito amor e assim, muito apaixonado pela criança. Em maio é celebrado o dia nacional da adoção e pensando nos exemplos dos Joãos, que encontraram famílias, a Vale Especializada da Infância e Juventude e o Grupo de Apoio à Adoção de Rondonópolis decidiram chamar a atenção para a causa por meio da primeira corrida, gerando com o coração. O tema chamou a atenção e as suas foram tomadas pelos corredores. Se nós queremos mudar a sociedade futura do nosso país, nós precisamos trabalhar a criação da nossa criança e adolescente. E ela passa por uma postura de adoção. A adoção da nossa criança, a adoção do nosso vizinho, a adoção do ser humano que todo mundo tem ainda criança dentro de si. Todo mundo levou uma medalha para casa e os três primeiros de cada categoria receberam troféus. O percurso de seis quilômetros e meio foi tranquilo para essa atleta. E a primeira, a cruzar a linha de chegada na categoria feminina. Mas, para ela, o que valeu foi a mensagem que foi passada. Esse evento é de suma importância para a sociedade. Por quê? Muitas crianças, adolescentes, eles estão à espera de uma família. E também tem aquelas pessoas que querem adotar. Então, isso leva uma promoção à adoção, a adotar uma criança. A corrida, além de chamar a atenção para a adoção, também foi solidária. Cada participante teve que trazer um quilo de alimento não perecível. A arrecadação vai ser doada para os familiares das crianças que foram reinseridas no âmbito familiar e que são acompanhadas pela equipe da Casa Abrigo de Rondonópolis. Conseguimos passar a mensagem, vendo aí 220 inscrições, vendo também a quantidade de pessoas nesses últimos dias que nós conseguimos pelo Instagram, pelo grupo Ser Novo, né? E a quantidade de pessoas também que tem vindo em nosso WhatsApp perguntar sobre o processo de adoção. Mensalmente, a gente quer fazer ações que a gente consiga levar a informação à sociedade sobre a adoção. Legenda Adriana Zanotto